E uma nova atacante brasileira está a caminho dia 7 de março com a nova operação Command & Force. E claro que sendo brasileira, ela tinha que representar o nosso país, né? E por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar todas as interações e possibilidades que a Brava, a nova atacante do Seed, consegue te oferecer com os drones Kludge, que são capazes de roubar gadgets da defesa e até criar emboscadas pra eles mesmos. Além do mais, eu vou te mostrar como o Moz interage com esses novos drones, e se prepara que vem mudança bruta no meta com isso daqui, viu? Antes de qualquer coisa, só deixa um likezinho aí abaixo pra ajudar com que esse vídeo seja entregue pro maior número de pessoas, pode crer? Deu um trabalhão, mas você vai curtir. Partiu! Pois é, senhoras e senhores, mais um Operador Brasileiro tá vindo aí após 7 anos, e agora a novidade é Nayara Cardoso, como nova atacante da Polícia Federal, olha só. Nesse vídeo eu não vou focar tanto em fazer um guia dela e detalhes maiores, porque esse é um conteúdo pra outro vídeo, hoje eu vou tá mostrando só o que esse drone é capaz de fazer mesmo. Bom, pra começar, caso você tenha perdido o prazer, esses são os novos drones Kludge da Brava. Ela possui dois drones desses que são grandões, mas funcionam como qualquer drone convencional, podendo pular, disputar e marcar normalmente. O único problema é que, como vocês podem ver, ele é grande até demais, que se comparado com os demais drones, ele não é tão grande assim, mas já é o suficiente pra não conseguir passar em alguns pixels menores, o que não faz muito sentido, já que os rateros do Flores passam, né? Mas, enfim. Tá, mas como que funciona esses drones? Você os implementa como um drone qualquer, e você possui três disparos pra realizar com cada um dos Kludge, e eles servem pra hackear gadgets defensores e torná-los parte da composição atacante, desde câmeras até dispositivos que, se não puderem ser hackeados, são destruídos. Basicamente, pra hackear um gadget, basta você mirar no dispositivo e disparar, e aqui você pode errar os disparos tranquilamente, que as cargas só diminuem quando você concluir o hacking mesmo. Até se você acertar o gadget e deixar o raio de alcance, que são 10 metros, ele dá falha na conexão e não gasta carga. Então você precisa ficar dentro de um raio de alcance de 10 metros pra conseguir hackear o dispositivo, porém, você pode parar de olhar pro gadget, pode ficar atrás de parede, contanto que esteja dentro dessa área de feito, o gadget é hackeado com sucesso. O único detalhe é que os gadgets hackeados, eles ficam bem nítidos que foram hackeados com essa luzinha saindo dos dispositivos, então é bem fácil saber quando a Brava ou o Mozzy passou por ali com o Drone Kludge. Então, por exemplo, com os drones Kludge contra os operadores de Intel, você pode hackear os EVOIs do Maestro, que é inclusive uma baita oportunidade de fazer aquela limpa nos gadgets defensores, e até dar aquela miadinha de leve nos oponentes. Você só precisa tomar cuidado pra eles não destruírem o seu novo EVOI tão cedo. Além de câmeras padrões, os Black Eyes da Valkyrie também são hackeáveis, o que é perfeito pra tirar aquela Intelzinha chata que pode te fazer levar uma C4 debaixo, o famoso pula pirata, né? Você também consegue hackear as câmeras blindadas e usar a IMP delas, o que é perfeito pra te ajudar dependendo do quão bem esteja montada a play dos defensores. Com os alarmes de proximidade, você também pode transformá-los em gadgets atacantes, te alertando e avisando da presença dos defensores próximos a você. E isso daqui, dependendo do cenário, vai ser bem forte e chato, viu? E com os drones Yokai, a Brava consegue hackeá-los tranquilamente e controlar eles pelo mapa todo. E ainda usar os stuns normalmente, o que eu nem preciso dizer que cria um universo de possibilidades bem gigantesco, né? Mas nem só contra câmeras esse gadget dá certo. Uma das interações mais curiosas da Brava é que o Kludge consegue hackear os jammers do Mute pra entrar em cômodos, e principalmente bloquear a play dos defensores. Com o jammer hackeado, por exemplo, se o Mute tentar colocar um jammer por cima do seu, ele ficará bloqueado pelo jammer hackeado. Não sei se deu pra entender, mas é basicamente isso. Agora, caso você tenha dois jammers, um dentro do raio de efeito do outro, o que você hackear ele será afetado pelo outro jammer, já que o jogo vai entender como se o seu jammer tivesse sido posicionado agora sobre aquele que já estava ativo, tá ligado? É complicado, mas bem interessante essa interação. Sem contar que, obviamente, o seu jammer é capaz de travar C4, SDA, câmera blindada, e impedir defensores de acessarem câmeras enquanto estiverem sobre ele, e te dar todos os benefícios de um Mute durante o seu ataque. A Brava também é capaz de hackear os hologramas da Alibi, e aqui é bem legal porque você ganha aquela liberdade de poder atirar através dos hologramas sem ser marcado, e os defensores que passam a sofrer com esse problema no lugar, atirando e ao passarem por cima dos hologramas também. Bem legal, né? E a título de curiosidade, a gente testou se o Kludge conseguia hackear os celulares dos defensores eliminados com a do Kaeb no round, pra facilitar o hacking das câmeras do mapa e tudo mais, e a resposta é não. O ícone do celular nem sequer aparece na tela da Brava pra ser hackeado, tornando essa uma função exclusiva ainda da do Kaeb mesmo. E existe uma lista de itens que não podem ser hackeados e sim destruídos, então por exemplo, hackeando uma C4 você não ganha o poder de detoná-la quando quiser, e sim ela super aquece e é destruída. O mesmo acontece com as cargas de demolição do ataque se o Moz estiver no controle do Kludge, acontece com as estações Konas da Thunderbird, que inclusive ela consegue salvar a estação prestes a ser destruída se ela pegar antes do gadget ficar todo vermelho. E não é diferente com as granadas do Smoke, que são destruídas também com o super aquecimento, e mesmo que o Smoke tente as ativar, a partir do momento que estiverem hackeadas, já era. Com o Kaede a interação é basicamente a esperada, o Kludge ele super aquece e destrói a garra de choque. O Kaede inclusive ele tem um timing muito curto pra tentar recuperar o gadget antes dele ser destruído, e com o Bandit é a mesma coisa, ele possui a mesma interação de ter as baterias destruídas, porém aqui dependendo do timing do Bandit ele consegue ainda recuperar a bateria se ele pegar ela bem no começo do hacking concluído. Caso contrário, ela também vai de arrastar pra baixo. Agora falando de anti-gadgets, os SDAs do Jäger podem ser hackeados pelo Kludge e eles passam a te proteger ao invés de te prejudicarem, te impedindo de tomar todo e qualquer tipo de arremessável, o que é bem importante principalmente na hora do Plunge. E obviamente, se isso funciona com o Jäger, com os discos do Amai não seria diferente. Com os Magnets hackeados, eles capturam Biribas, outros discos do Amai e todo tipo de arremessável. Inclusive, com outros discos é interessante porque ele só substitui o hackeado pelo novo do Amai, então é um jeito meio que de counterar a Brava fazendo isso quando você estiver na defesa. E é curioso porque tanto o SDA do Jäger, quanto os Magnets do Amai, eles capturam de tudo mesmo, desde Biriba até a Granada do Smoke e do Tashanka. Com os Portais Surya, a interação é muito boa e forte. A Brava consegue hackear os portões e tornar eles parte dos atacantes, e fazer com que eles comecem a punir e prejudicar os defensores, que se tiverem meados e não tiverem gadgets secundários ficarão encurralados. E isso daqui é muito forte pra forçar agora a defesa a gastar recursos pra queimar gadgets. Que loucura, né? Teve até um momento durante a nossa jogatina lá no TTS que o Portal Hackeado abriu a passagem pra Iana, e caras, eu confesso que até mesmo eu fui pego de supetão com aquilo. É um game changer absurdo. Entrando no tópico de traps, a começar com o Legion, sim. A Brava consegue hackear as minas Gu do Legion e transformar elas em traps atacantes pros defensores caírem. E eu confesso que é meio bizarro você ver um Legion caindo nas próprias minas, até porque na sua lore é dito que ele é imune ao Veneno das Ghouls, né? Mas enfim. As minas de concursão da Ela também são armadilhas que entram na lista de itens do Kludge, e mais uma vez, ver os defensores provando do próprio Veneno depois de tanto tempo é muito gratificante. Os Banshees da Meluze também são hackeáveis, e aqui o efeito é bem legal porque apenas os defensores mesmo são afetados, e os atacantes ficam 100% imunes dos Banshees. E é engraçado ver os defensores ganhando ponto por destruir o próprio Banshees, tá ligado? Não faz o menor sentido. Com a Thorn, os Razor Blooms são hackeáveis também, e com isso daqui dá pra criar muitas ciladas, principalmente em alto nível, onde geralmente são posicionadas as Razor Blooms em locais de plant, então tem como você transformar isso em uma armadilha pros defensores caírem. Eu mesmo jogando em live com a galera brava hackeou o Razor Blooms bem do meu lado enquanto eu tava nas câmeras, e por pouco eu não fui de arrasta pra baixo também, então isso daqui vai dar uma playzinha no futuro. E claro que a parte mais gratificante funciona, você consegue hackear as armadilhas de entrada do Capcom, podendo pegar os defensores incapacitados com elas, só não vai funcionar muito bem contra os operadores 3 de blindagem, que existem vários na defesa inclusive, mas eles são capazes, claro, de eliminar os demais operadores da forma mais gratificante possível. Uma outra jogada que você pode fazer também, que é bem situacional mas pode funcionar, é hackear a peste do Mozi que vai criar emboscadas não para os seus drones, mas sim para os drones da defesa, como o do Echo e os do Mozi em si. Então você pode acabar pescando alguma coisinha de vez em quando, e até recuperar os drones hackeados pro seu time fazendo isso. E já falando nele, aqui chega o ladrão original da equipe Rainbow pra balancear um pouco mais o nível de utilidade da brava. Da mesma forma que você pode hackear os defensores, não espere que eles vão ficar sem responder vendo você fazer a festa tranquilamente. A parte principal e mais engraçada dessa interação entre Brava e Mozi, é a Brava conseguir hackear a Gets do Mozi, e o Mozi hackear ela de volta, e fica nesse loop infinitamente de um hackeando o outro. Nesse round, por exemplo, a Brava pega a câmera da Valkyrie, eu hackeio o Kludge, e logo em seguida disparo contra a câmera hackeada, e em um piscar de olhos a câmera volta a ser nossa. Isso também acontece com o Kludge que a Brava consegue recuperar após ser hackeado, porém aqui tem um detalhe muito importante, se você recupera um gadget hackeado pelo Mozi ou pela Brava, você não consegue pegar e guardar aquele gadget de novo no seu bolso. Então nesse caso aí eu perco meu drone pro Mozi, hackeio ele de volta, porém eu não consigo pegar ele na mão novamente, e a mesma coisa acontece com o Yokai do Echo. Eu hackeio o drone, o Mozi hackeia ele de volta, porém o Echo não consegue recuperá-lo no seu inventário, mas ainda consegue controlá-lo normalmente e usar o stun. É uma confusão tremenda, mas é uma interação bem gostosa entre esses dois aqui. Mas vamos entender o que o Mozi consegue fazer com os Kludges em mãos. Contra operadores de Intel pra começar, o Kludge consegue hackear as câmeras Ardus do Zero, e até acesso ao laser o Mozi recebe acesso pra disparar também. Com a Noma de como esperado, o Kludge consegue tornar o arjab um gadget defensor, afetando apenas os atacantes. E se ver o defensor caindo em uma mina de concussão já é bom o suficiente, imagina ver um atacante caindo em um arjab. Ai que delícia. Contra os b-bots do Green, o Mozi não consegue fazer nada, até porque a ativação é mais rápida que o tempo de hacking, e o Kludge nem reconhecer o b-bote ele reconhece, o que faz sentido visto que o Green não tem um gadget eletrônico, mas fica a informação. E o mesmo dos arjabs acontece com as Claymors, você pode transformar elas em gadgets defensores te beneficiando naquela rotação, ou ainda podendo te ajudar a eliminar algum atacante de bobeira. Com os clusters do Fuse, o que acontece é o seguinte, hackeando o cluster antes dele ser ativado, ele super aquece e destrói sem arremessar nenhuma granadinha. Hackeando no começo da ativação, o cluster ainda consegue arremessar umas 3 granadinhas até o hacking ser concluído. E caso você chegue com o cluster já fazendo a festa, você não vai conseguir terminar o hacking a tempo, porém você não perde carga por isso, como eu acabei de explicar, se o hacking não for concluído, você não gasta carga. Contra os drones rateiros, o Mozzie consegue superaquecê-los e destruir os rateiros, porém aqui você vai precisar ter um time muito bom pra conseguir hackear o rateiro antes que ele exploda, viu? E falando de hard breachers, a gente testou primeiro Kludge contra as cargas do Thermite, e como esperado, se o Mozzie conseguir acertar a carga antes dela ser ativada, ele consegue a destruir. Porém acertando o disparo na carga durante a ativação é a mesma coisa que nada, dado que ela vai abrir a parede do mesmo jeito, então aqui nessa situação, um drone de choque da Twitch hackeado seria bem mais interessante pra defesa. E contra o Ace a gente testou 3 vezes, a primeira com o drone atirando na carga amarela prestes a ser acionada, e ela foi destruída após ser hackeada. Na segunda vez o Kludge acertou o primeiro Selma que já tava abrindo a parede, e acabou que o segundo Selma foi destruído na sequência. Então em qualquer etapa que você hackear o Selma, ao menos um pixel o Ace consegue abrir e você consegue destruir o resto tranquilamente. E claro, existem operadores que não possuem nenhum tipo de interação com a Brava, como é o caso do Escudo da Clash, o óculos do Warden, o Sensor do Pulse, o Spec I.O. da Solis, e alguns outros óbvios, né, como o Espelho Negro da Mira e os Capachos da Frost, que não são eletrônicos. Porém, com alguns desses operadores você pode forçar uma interação, como por exemplo, hackeando um drone em Yokai, você pode stunar a Clash e abrir a guarda dela pra algum aliado seu a eliminar. Então a Brava é uma opção no mínimo bem interessante, que a gente vai estar jogando em live hoje inclusive com ela. Então passa por lá pra conhecer mais, e já aproveita e comenta aí se faltou algum teste ou interação com ela a ser feita. E também comenta se você curtiu a forma como a Brava chegou. Comenta aí abaixo no campo dos comentários e bora trocar uma ideia, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? E eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal Já Sendo Pra Vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. E até mais tchau! e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri